Gestores financeiros partilham boas práticas de gestão na OIM. Estudante da ESC-MEC avalia grau de salindade dos campos de cultivo de Namacata. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal da Comunidade. Os gestores financeiros partilham boas práticas de gestão na Universidade Eduardo Mangani. Gestores financeiros e administrativos das unidades orgânicas da OIM reuniram-se esta semana em Maputo para partilhar as boas práticas de gestão administrativa e fazer o balanço preliminar das atividades do ano. Na abertura, o professor Dr. Joel das Neves Tembi, vice-reitor para Administração e Recursos, disse que o encontro visava essencialmente debater de forma franca e aberta assuntos pertinentes relacionados com a administração das unidades, tendo em conta os procedimentos administrativos. Estão aqui reunidas as pessoas responsáveis pela administração de recursos na OIM para abordar matérias que nos vão munir de ferramentas importantes para a gestão administrativa da nossa instituição. O nosso encontro, tal como já aqui foi referido, terá como objetivos apresentar o balanço preliminar das unidades, partilhar as experiências das boas práticas de gestão da Faculdade de Economia e apreciar o plano de gestão de arquivos e documentos na OIM. No início do ano, cada um de nós apresentou o seu plano de atividades para o ano 2021. Estou certo de que muitas atividades foram realizadas e outras ficaram por realizar por diversas razões. Assim, as experiências e contribuição de todos serão de grande valia para o melhoramento das práticas administrativas em todas as unidades da nossa Universidade, que busca a sua transformação em uma universidade de investigação. No final, esperamos ser possível a divulgação das experiências das boas práticas de gestão que aqui forem partilhadas. A estudante da Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras de Kilimani avalia o grau de salinidade dos campos de cultivo de Namacata. A estudante da Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras de Kilimani está a desenvolver um estudo para identificar o teor de salinização dos campos de cultivo de Namacata, província da Zambésia. O estudo, intitulado Avaliação da intrusão salina dos campos de cultivo de Namacata, surge em resposta à crescente preocupação da comunidade daquela região com elevado teor de sal nas suas machambas. Segundo a autora do estudo, Dianora Luís Macamo, já foi realizado com sucesso o trabalho de campo, que consistiu na recolha de solos e posterior colocação das etiquetas de acordo com cada local, incluindo alguns trabalhos de laboratório, como a pesagem e a decantação. Garante que, do trabalho feito, já permitiu obter resultados a condutividade elétrica, condutividade específica, a salinidade de solos dissolvidos e a temperatura. Primeiramente, foi feita uma colheita de solo, que foi etiquetada de acordo com o local onde foi retirada, de lá foi transportada até o laboratório, e que depois passou por um tratamento, um pré-tratamento, que foi a remoção de alguns resíduos e depois a secagem. A secagem foi feita durante três dias. Após os três dias, passou por um processo de pesagem, onde pesamos 80 gramas, adicionamos os 80 gramas, 200 ml de água destilada. Depois disso, foi o agitador magnético por 30 minutos, onde passamos para o recipiente e ficou no recipiente durante 24 horas para decantar. Após isso, foi feita a leitura e obtivemos os resultados do teor da condutividade elétrica, condutividade elétrica específica, da salinidade, total de solos dissolvidos e da temperatura. Depois disso, faremos uma análise de todas as amostras já processadas, para vermos quais são as comunidades ou os campos de cultivos com um teor de salinidade elevado. O estudo será finalizado brevemente e vai contribuir para o setor agrário da província da Zambésia e do país em geral. O estudo também faz parte do trabalho de monografia para a obtenção do grau de licenciatura no curso de Química Marinha. A Escola Superior de Ciências de Desporto promove o segundo simpósio em ciências de desporto. Especialistas do desporto e representantes dos movimentos associativos do desporto nacional estão reunidos hoje em Maputo, no segundo simpósio em ciências do desporto para a partilha dos resultados da investigação realizados, bem como estimular pesquisas de base colaborativa sobre as temáticas atuais que apontem soluções pragmáticas aos desafios do desporto em Moçambique. O segundo simpósio em ciências de desporto é organizado pela Escola Superior de Ciências de Desporto da Universidade Eduardo Muliani e surge da necessidade de proporcionar espaços científicos estimulantes para o desenvolvimento de pesquisas em ciências do desporto no país. O segundo simpósio em ciências de desporto se propõe a discutir e socializar saberes relevantes para pesquisadores, gestores, trabalhadores da área do desporto em geral, que buscam inovar para o êxito do cuidado prestado à comunidade, promovendo assim o desenvolvimento harmonioso e humano da nossa sociedade. Acreditamos, pois, que a partilha de experiências em ciências de desporto, a utilização e a aplicação dos conhecimentos aqui gerados tornam o nosso singelo evento relevante para o desenvolvimento do nosso sistema desportivo em geral. Outro simpósio, este evento proporcionará o estabelecimento de novas intenções de pesquisa, discussões e a partilha de conhecimentos com os agentes desportivos e não só, que direta ou indiretamente contribuem para a consolidação das ciências de desporto em Moçambique. Seria importante compreender qual é a posição do desporto em um mundo globalizado e com rápidos avanços no campo tecnológico. Nós já não podemos pensar que o desporto é só bola e sapato. O desporto precisa ciência, precisa tecnologia, já seja branco ou dura, mas precisa. E, sobretudo, já temos que ter bem definido qual é o nosso paradigma tecnológico. O segundo simpósio em ciências do desporto, que decorre sobre o lema Os desafios atuais do desporto em Moçambique, o contributo da investigação em ciências no desporto, debate diferentes temáticas da área de gestão desportiva, desporto adaptado e saúde e treino desportivo. O projeto DARA capacita estudantes em matérias de redução de dados em astronomia. No âmbito do projeto DARA, estudantes da Universidade Eduardo Mugliani de várias áreas estão a ser capacitados em matérias de astronomia. O objetivo é criar capacidade interna para que Moçambique possa acolher um projeto maior, a instalação de uma rede de radiotelescópicos para a recolha de dados, o que vai permitir o desenvolvimento das ciências de astronomia e astrofísica no país. Segundo o professor Dr. James Sibuese, docente da Universidade do Norte da África do Sul, o objetivo é ajudar a criar uma futura geração de astrônomos no país, esperando que nos próximos anos sejam formados pelo menos 10 estudantes com um nível de PhD através do projeto. DARA significa desenvolvimento da África através da astrónoma de radiotelescópicos, ou você diz desenvolvimento da África através da astrónoma de radiotelescópicos. Este que está a ocorrer é o projeto DARA. E DARA significa desenvolvimento em África através da radioastronomia. E a radioastronomia é uma ciência que faz o estudo de galáxias, estrelas e planetas. E há duas formas de fazer isso. Através de telescópios óticos, em que a gente pega o telescópio e vai observar as estrelas. E radiotelescópios, em que não é possível nós observarmos o corpo celeste que nós queremos ver, mas é possível captar o sinal que ele transmete. Desde 2017, o projeto DARA, coordenado pelo professor Dr. Claudio Paulo, já formou quatro grupos de estudantes das várias áreas, com destaque para estudantes de Engenharia, Física, Meteorologia, Matemática, Geografia, incluindo docentes do Departamento de Matemática e Informática. No âmbito do mesmo projeto, dois estudantes beneficiaram recentemente de bolsas de estudo para frequentarem o nível de mestrado na África do Sul e Namíbia. Ao nível da UAM, o projeto está a ser implementado pelo Departamento de Física da Faculdade de Ciências e envolve países como África do Sul, Namíbia, Gana e Madagascar. O Jornal da Comunidade caminha para a sua edição dos entes. Agradecemos a si por ter nos acompanhado ao longo desse percurso. Por hoje é tudo. Até a próxima edição.